Por que está tão longe de mim? Volte, meu grande amor! Meu amor, onde estás? Não fique longe de mim Ouça esta canção Me tire desta solidão Me venha me fazer feliz Não tenho mais coragem De ver a fotografia A imagem do teu rosto Me causa agonia Só resta teu perfume Nesta casa tão vazia Não tenho mais coragem Para os meus Reviver doces momentos Que ainda não morrerão Vou esperar O teu regresso Não demore, meu amor Venha antes que embriago Antes que enlouqueço Por você Não demore, meu amor Venha antes que embriago Antes que enlouqueço Por você Por você